Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem com você, Claudemir? Tudo bem! E hoje vamos fazer o quê? O pão de manteiga. Pão de manteiga fofinho, gostoso, rápido de fazer. Está chegando agora no canal? Aproveita, já se inscreve e ative o sininho, porque assim o YouTube vai te notificar cada vez que tiver vídeo novo. Já se inscreveu? Agora já é de casa? Bora conferir a receita? Mas antes deixa aquele like, porque assim mais pessoas terão acesso ao vídeo. Bora começar? Bora começar, Claudemir? Bora lá, pessoal! Para esta receita nós vamos precisar 250 ml de leite morno, um ovo, 40 gramas, 5 gramas de fermento biológico seco, meio pacotinho. 400 gramas de farinha de trigo, 50 gramas de açúcar, 2 colheres, 50 gramas de manteiga e mais 50 gramas de manteiga para depois a gente pincelar os pães. E vou usar também uma colherzinha de café de sal, 5 gramas, mas o sal é a gosto. Vou colocar o leite na bacia, ele está quente, vou esperar amornar para poder colocar o fermento. Depois que ele já está mais frio, eu acrescento o açúcar, o fermento, misturo e venho com 100 gramas de farinha de trigo, meia xícara. Misturo novamente e cubro com um pano e vamos deixar descansar por mais ou menos 30 minutos, até ele formar esta esponja aqui. A receita completa eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês. A minha esponja que levou 30 minutos para crescer, por quê? Porque aqui está frio, então o teu pode ser mais rápido. Agora acrescento um ovo e venho com o restante da farinha de trigo peneirada. Coloco o sal, misturo e venho com o restante da farinha. Agora que os secos já estão bem incorporados, venho com a manteiga. Amasso bem, cubro e deixo descansar por uma hora. Depois de uma hora, a massa já descansou. Retiro todo o ar e transfiro para a bancada. Vou polvilhar só um pouquinho de farinha de trigo e vou começar a sovar. Sova por uns 10 minutos, até a massa chegar em ponto de véu. Vou polvilhar e deixar aqui 10 minutos para relaxar. Cubro com o plástico. Depois de 10 minutos, a massa já relaxou. Vamos modelar os pães. Eu vou polvilhar um pouquinho de farinha de trigo na bancada. E vou abrir em formato de pizza. E agora, com o cortador de pizza, vou cortar em 16 partes. Vim com um pouco de manteiga, aquela que nós tínhamos reservado. e passo na massa com uma colher. Espalho. E agora, enrolo. E vou fazer assim, com toda a massa. E agora, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Pão assado vamos retirar do forno E olha como ficaram Vou transferir para a grade para esfriar E veja aqui como ficaram macios Fofinho E olha gente que maravilha Gostaram meus amores? Espero que sim Se tiverem alguma dúvida deixem aqui nos comentários Eu respondo para vocês Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau